E meu ADC mandou um Suppref, mano Será que nós vai ver eu jogando de ADC, mano? Tô achando que eu vou fazer ADC, hein, galera Ou Severe, ou Ziggs, ou Xzinha, mano Mano, acho que eu vou fazer uma Severezinha, mano Vou pegar uma Severezinha, mano Meu Deus, galera, tamo ADC Sou mais o meu time aqui, hein, mano De pique, ó, tamo lindo Tá Severe e Pyke, hein, mano Pô, galera, tô de ADC, mano Que isso, mano, eu não sei farmar Não sei me posicionar Vamos ver o que vai sair dessa bomba Toma Não, Senna, calma, mano Ah, Senna, que isso, mano Fez eu perder o Coral já nível 1, zé Nice, consegui farmar Meu Deus, eu tô sabendo farmar, mano Não, nem fazendo que eu tô 100% farm Mano, olha aí o farm, mano Que bonitinho, tô mó concentrado pra não perder minion Ó o tanto que é fácil jogar ADC, mano Olha, não morri Geralmente meus ADC morrem nível 1, mano O tanto que é tranquilo Ó, Qzim Toma Ida e volta O tanto que é simples Como é que os caras conseguem morrer 300 vezes, mano Nunca vou entender Se o Talon quiser dar IVA, dá IVA, mano Tudo na mão dele Só brota a Talonzada Vambora, vamos começar a puxar aqui Agora eu tô entendendo às vezes por que eles morrem nível 1, mano É que às vezes tem aquela apresentação do suporte, né, mano Eu de cena, família Mano, Paicão, fique esperto Fiz 100 massagem pro cê, meu guerreiro Sem pano pra safado, mano Barricadinha de Cri aqui enquanto o Talon ganha tempo Beautiful, beautiful Vamos, vamos, vamos pra cima Perfeito, ó galera Vou ter o recal da bota Pote e pink Acho que esse é o recal ideal, tá ligado? Ou será que eu pego o item de 1300? Bota, bota, bota pra desviar dele Sai do gank Pegar a bota cedo é bom, pô Melhor ADC do Brasil Ó, 37 de farm A Vem tem 31 Eu tenho uma wave na frente desse coitado Uma E o nick dele é Uzi Esse é Uzi? Valeu, Lose Yourself, mano Obrigado pelos Quatro meses de sub, meu docinho Trolei, mano Trolei, mano Tá, mãe da wave que eu vou perder, velho Caralho, é sério que eles não vão me dar e vai, velho Que esse cara humilde Eu vou poder farmar essa wave inteira? Que esse cara, bro Ah Beleza, família Ai, perdi a catapa, né, mano Exclamação catapa, mano A catapa é o gold do meu item, mano Ah, se tiver o ward aqui, paciência, mano Ok Vou ter que vender essa bot E é isso, tá? Beleza, tá, não segurou E qual a chance de ter um fiddow lutando na nossa cabeça aqui, hein, velho Tô achando que eu vou tomar dive, velho Ah, tomei, exato, tô vendo nadar Fiddowzão maluco Ah, que que é isso aí, galera? Que que tá acontecendo com o lol, mano? Que que é isso, velho? Que que é isso, velho? 3 hit da torre, morri Eu vou voltar pra base mais rápido, né, mano Pelo menos foi pra torre 87 de farm contra 63 Beleza? Tamo ganhando por enquanto aí Pelo menos no farm, né? Ah, esse aqui é beleza, hein, mano? Free torre Oh, Michael Essa é quente também, viu? 106 de farm Top farm da partida Levei a minha primeira torre Oh, no, no, no Oh, no, no Oh, no, no Oh, no, no Oh, 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 no Puta essa p*** doido Puta essa p*** doido Aê, caralho Mano, muito easy jogar de ADC, velho Muito tranquilo Vou base agora, tá bom Vou pegar crack, hein Próximo item, hein, galera Deixa eu já dar alt-tab aqui Então é isso aqui Mano, jogar de ADC é muito fácil, velho Por que que os ADC que caem com nós É aquelas catinga, mano? Os caras horrorosos, horrendo Morre 30 vezes A minha única morte foi pra torre Eu morri pra torre Meu Deus do céu Vamos embora, tô gostando Vou virar minha ADC Foda-se Parece que tá precisando de minha ADC no Brasil, ó Ó, agora eu vou guardar, ó Ficar tranquilo Ô, minha princesa Aí, que que você tá arrumando, mano? O cara quer muito farmar alminha, né, mano? Pirei morri, velho Ah, mano, jogar de ADC é mó difícil, hein? Olha lá, qualquer coisa me mata, mano Tá vendo, família? Não, mas tá de boa Aralto tá up Era pros jungle Tá indo lutar pelo Aralto, mano Mas os guerreiros tá sendo pegos ali, ó Não, é luta isso aqui, né? Não luta nem se quiser, mano Vai deixar cabecear bem na torre Mano, muita gente no mid, né, mano? Que aranha é esse, velho? Ó o aranha que virou, velho Do nada, mó aranzão, mano Tá lá, ó o Zoro sendo debochado, hein, mano? Vocês tão... Ih! Ah, que isso, mano Não, fala que vocês matem ele aí, família O cara flashou, mano Beleza Fala que vocês matem esse aqui também, galera Ah, que isso aí, Cassiopeia Aí tá bom, fizeram o que dava E, mano, eu preciso saber me posicionar, mano Esse é o Fudum do ADC, tá ligado? Tem que saber se posicionar, mano Ali meu posicionamento foi um cocô, velho Bacilei, o cara me pegou Não dá... Eu não consigo botar a cara nesses caras, ó Como é que eu vou botar a cara numa Nivea? Tem que ficar full safe, mano Bora, Pedrinho Ih! Dei meu dano aí, velho Se falar que eu não dei meu dano, mentiu, velho Dei um daninho legal 2x2 tá bom, mano Bora de flash por prime Na hora, meu lindo Dá um sorriso pro tio aí, killer Você já deixou o like E deixou aquele comentário Nem que seja rosinha, meu docinho Ah, para com isso, mano Para de brincadeira Para de brincadeira Achei fácil Mano, se os caras do time deles não chegarem em mim Eu rebento, mano Eu debulo, eu dou muito dano, velho Se eles chegarem em mim, mano Eu morro muito fácil Mas muito mesmo É só conseguir dar auto-ataque, galera Só isso, mano Eu tenho que dar auto-ataque, mano É só isso, não é difícil O que a gente tá fazendo aqui, hein, mano? Tá parecendo que a gente tá troll aqui Vai ter como comprar dano de front com o Fiddle, né, velho E olha eu, galera Com quase farm perfeito, hein, mano Eu tô orgulhoso de mim farmando, hein, mano E olha que eu não sei farmar, tá ligado? Farmar não é o forte da casa E tá dando boa, mano Calma aí, filho Tá perigoso isso aí, velho Tá muito perigoso, velho Mas gostei E se não é isso for mid? Acho que mid é melhor, velho Não, na real, baron Vai ter que ser baron Só que nesse baron, mano O Fiddle pode simplesmente apertar R, família E agora, GZ? É 50-50, mano Vambora Acho que não vale a pena eu flashar, não Flashe pra matar um Pyke, mano Eu não tenho aonde posicionar, velho O que você prefere pelo peito do tamanho do seu Pyke O pinto do tamanho do seu Pyke? Espera aí, Farhan Ganhamos, família Ganhamos, tropa Olha esse predict que eu dei Mano, ganhei, galera De servir na DC, mano Olha o farm, galera Olha o meu farm, mano Não morri mais do que 10 vezes Que geralmente os ADCs morrem 10 vezes aos 10 minutos Olha o dano, família 34 mil Tô falando que esse virzinha tá bala nesse meta aí Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto